O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira a trágica marca de 400 mil mortes por Covid-19. Os últimos 100 mil óbitos ocorreram em apenas 36 dias. Uma em cada cinco mortes notificadas no país desde março de 2020 foi provocada pelo novo coronavírus. O programa de vacinação avança muito lentamente em todo o território nacional, com apenas dois imunizantes, a Coronavac e a AstraZeneca. Legenda Adriana Zanotto